Em Araraquara, 40% dos imóveis não são vistoriados pelos agentes de combate a endemias. A falta de autorização para entrar nas propriedades é um dos motivos. O que preocupa as autoridades sanitárias é que a cidade já registrou mais de 600 casos de dengue este ano. Os agentes de combate a endemias chegam identificados, se apresentam aos moradores e pedem permissão para entrar. Dá licença, viu? Dá vontade, fica à vontade. Quando são autorizados, dão orientação e conferem se não tem água parada em vasos de plantas, ralos e vasilhames. Eliminar todo possível criadouro. As orientações são ralo externo, calha, caixa d'água, atrás da geladeira, qualquer recipiente que possa acumular água, a vasilhinha do cachorro. Na oficina do seu Antônio, a atenção é redobrada. Com tantos objetos que podem acumular água, não dá para se descuidar. Nada de água para não dar essa... de dengue, essas outras coisas a mais, né? Todos os anos que eles vêm e passam e dar negócio da dengue para fazer a vistoria, eu deixo entrar normal. A dona Lourdes defende o trabalho dos agentes e abre as portas da casa dela sempre que preciso, principalmente quando tantos vizinhos já tiveram a doença. Hoje teve a dengue, aquela forte. Eu cuido bem, eu não deixo água, eu não deixo nada. E deixo sempre que os agentes chegam, eles entram primeiro na minha casa. Eles vêm, avisam, eles mostram o que é para fazer e o que não é. Mas tem muita gente que não pensa assim. Aqui em Araraquara, 40% dos imóveis não são vistoriados pelos agentes de combate a endemias, o que tem preocupado as autoridades sanitárias. Isso porque a cidade já registrou mais de 700 casos de dengue só este ano. E as justificativas para esse percentual tão alto são as mais diversas possíveis. Quando existe uma recusa mesmo, geralmente ou é a empregada que não tem autorização da patroa para abrir, às vezes quando só tem criança no imóvel, ou às vezes a pessoa atende, ela não justifica, ela fala simplesmente não vai entrar, ou estou com pressa, não vou deixar entrar. Todos os dias, 70 agentes saem às ruas. O objetivo é que cada um vistoria ao menos 25 imóveis, o que não tem sido possível. Quando a gente deixa de estar colaborando, a gente tem que ter em mente que nós vamos estar atingindo não somente a nossa família, como a vizinhança e como a população em geral. Por isso que a gente pede a colaboração da população. Nós temos meios legais, quando nós estamos num local que está ocorrendo transmissão, da gente adentrar ao imóvel, e até mesmo não recebendo essa vistoria, de multar essa pessoa que não está colaborando com o poder público. Mas a nossa intenção é fazer com que a pessoa colabore. Por quê? Porque o intuito nosso é conscientizar e fazer com que a gente tenha a melhor saúde possível da população de Araraquara. O número de casos de dengue já é sete vezes maior que o contabilizado em 2017. Um aumento de 612 casos e que reforça a necessidade do trabalho preventivo. A gente é treinado para identificar locais que sirvam de criadouro. E aí eles vão passar todas as orientações necessárias, além de apresentar a sintomatologia da doença, caso a pessoa apresente esses sintomas, para procurar uma unidade de saúde. A dengue é uma doença horrível. Então tem que deixar, elas ensinam a gente, mostram o que é, o que não é, o que pode, o que não pode. A dengue não é brincadeira não, né gente? É uma coisa que não é brincadeira, né? Então tem que estar de olho. De Araraquara, Milton Filho para o Jornal da Clube.